Atenção Brasil, nós vamos entrar agora no caso que ontem ganhou repercussão nacional após a exibição aqui no nosso Cidade Alerta. O policial que namorava, que era na verdade casado com a jovem Andriele, e o Brasil todo acompanhou esse caso, que ela estava numa conversa de vídeo, de repente faz uma cara de pânico, a ligação cai e a jovem some. O nosso brilhante repórter da RIC TV no Paraná, Daniel Santos, ele descobriu, Atenção Brasil, para essa notícia que me chega agora. O Daniel Santos descobriu e esteve no local onde está o ex-marido de Andriele, o homem que entrou em contradição sobre o paradeiro da moça para a mãe dela, o homem que era o único que tinha uma chave do apartamento da Andriele e que pode ter sido ele que apareceu atrás da moça no momento exato que ela tem uma reação de pânico e a ligação cai. Vem para mim, por favor. Coloca o Daniel Santos aqui. O nosso Daniel está ao vivo nesse momento em Curitiba. Eu vou trazer a reportagem inédita sobre onde o Daniel encontrou o ex-namorado, o ex-marido que está internado. E na sequência ele vai conversar com absoluta exclusividade, não só com a mãe da Andriele, para nos contar as novidades do caso, mas também com o amigo da Andriele que estava conversando com ela pelo FaceTime, pela ligação, na verdade, de vídeo do WhatsApp, quando essa pessoa estranha passa atrás e a ligação é interrompida. Acompanhe comigo a reportagem. A estudante de direito Andriele Gonçalves, de 22 anos, estava ao telefone, fazia videochamada, falava com um amigo em São Paulo. De repente uma reação estranha, como se alguém tivesse entrado no quarto, conforme contou o repórter Maurício Freire. Depois do relato de um amigo da filha, que vive em São Paulo, na mensagem ele diz, Ele seria o ex-marido de Andriele. Andriele, um policial militar. Os dois estão separados há seis meses. Andriele viveu um casamento de quatro anos. Se separou há pouco mais de seis meses. Mas o ex-marido, um policial militar, não aceitava. Ele ainda tinha a chave do apartamento que um dia foi do casal. Aqui, dona Cleusa encontrou o ex-genro e o pressionou. Queria saber onde estava sua filha. Eu estranhei porque ele estava com muitos arranhões. No pescoço, no rosto. Eu perguntei, vocês brigaram? Não. E esses arranhões? Foi na ocorrência que eu tive e briguei com o menino de rua. Aí eu perguntei para ele, com qual mochila que Andriele foi embora, Diogo? Ele de repente me respondeu, com uma mochila preta. Aí eu disse, como você sabe que é uma mochila preta se você disse que não estava no apartamento? Daí ele se calou-se. Suspeito do desaparecimento de Andriele, o ex-marido dela, o soldado Diogo Costa Carvalho, está internado. Procuramos informações sobre o estado de saúde. Primeiro no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, em Curitiba. Onde investigadores disseram que o soldado estaria há quatro dias. Quem nos recebe se identifica como responsável pelo setor administrativo. Não confirma a internação, não grava entrevista e pede para a equipe procurar o hospital da Polícia Militar. Foi o que fizemos. Aqui uma fonte do Cidade Alerta diz que sim, o soldado Diogo está em tratamento depois de, supostamente, sofrer uma crise de ansiedade. Um tenente nos recebe, diz que não tem autorização para informar se o PM está mesmo internado, nem o estado de saúde e se tem previsão de alta. Assim que for liberado pelos médicos, o PM Diogo será interrogado nessa delegacia no Alto Maracanã, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Cidade onde Andriele, a ex-mulher do soldado, entrou para a lista de desaparecidos. Pois bem, no momento do vídeo misterioso, a ligação é interrompida porque um homem passa atrás. Eu quero que o nosso Daniel Santos, que está ao vivo lá em Curitiba, comece conversando, por favor, com esse amigo, Daniel, que prestou depoimento para a polícia e eu quero que ele nos conte, por favor, o que aconteceu e quem ele suspeita que tenha aparecido atrás da Andriele no momento dessa conversa misteriosa. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde para você que nos acompanha em todo o Brasil. Bate, nós estamos no bairro Palmital, em Colombo, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Curitiba. Eric Brito, que é o nosso cinegrafista, por favor, vai mostrar o condomínio onde Andriele estava morando até uma semana. E há uma semana essa mulher está chorando muito, está desesperada. Ela estava ouvindo aqui a reportagem. O Bate começou a chorar porque ela é mãe de quatro filhos e desses quatro filhos falta Andriele há uma semana. Agora ele, que até o momento não queria mostrar o rosto, não queria ser identificado, está morando no interior de São Paulo, é o João, que fez questão de retornar à região de Curitiba, de dar um apoio para essa família, de aparecer na delegacia aqui de Colombo, da cidade de Colombo, Bate, e prestar os esclarecimentos. É a primeira vez que o João vai falar assim, de cara limpa, sem medo nenhum de expor o que de fato aconteceu naquela noite de terça para a quarta-feira da semana passada. João, a gente está ao vivo para o Cidade Alerta, por favor. Explica para a gente esse videochamada, os detalhes dessa conversa. Vocês estavam ali trocando uma ideia, vocês se conhecem há alguns meses. O que aconteceu durante esse videochamada? Então, ela relatou para mim, ela estava no banho, ela falou, vou desligar. A gente estava numa videochamada um pouco antes, ela desligou, colocou o celular para carregar e depois ela voltou e retornou à ligação. Falou que estava com medo, que quando ela estava no banho, ela sentiu que alguém tinha entrado no apartamento. Daí eu falei, então faz o seguinte, para eu ficar mais sossegado, para eu conseguir dormir em paz, acende a luz, vai nos quartos, procura para ver se ninguém entrou realmente. Daí ela fez isso e foi até a porta e percebeu que a porta estava destrancada. Falou isso para mim. Daí eu falei, meu Deus, como é que você faz isso? Daí tá bom. Aí a gente começou a conversar de volta, aí daqui a pouco, deu uns 15, 20 minutos, ela fez uma cara de espanto. Olhou para cima e a chamada acabou. Daí eu preocupado, mandei mensagem e as mensagens começaram a vir de uma forma um tanto diferente. Como assim diferente? Diferente porque ela não falava daquele jeito, ela não era grossa, ela não era estúpida e por mais que eu soubesse que ela poderia estar nervosa, ela não me deixaria tão preocupado assim. E no dia seguinte, relatou que estava vindo para São Paulo, uma coisa que eu achei estranha, porque no mesmo dia ela teria autoescola, coisa que ela não ia deixar de ir, né, porque era uma coisa que ela estava querendo muito e começaram, a gente começou a conversar. O assunto mudou, foi isso, depois da interrupção em que ela olha para cima, ela está na cama, é isso que eu ia te responder? Isso, tá deitada. Tá deitada. O celular está nessa posição então? É isso, só para a gente explicar, que ela está olhando aqui o celular. Aí ela olha para cima. Olha para cima, assim, e desliga o celular. Entendi, entendi. Você acredita que alguém estava no quarto nesse momento? Tenho certeza absoluta. Certeza absoluta, porque pelo jeito das mensagens do dia seguinte e por causa de umas outras coisas que eu comecei a saber depois de eu conversar com, entrar em contato com a pessoa que estava no celular, né? E o que dizia essa pessoa numa conversa que você chama de estranha? Umas conversas estúpidas? Pediu meu endereço, perguntou uma vez também para mim assim, Amor, quantas vezes a gente transou? Como se eu tivesse feito alguma coisa com ela, eu falei assim para ela Andriele, você está louca? Isso nem aconteceu com a gente? Daí eu peguei e falei para ela assim também que ela estava viajando, pedi para ela ligar para mim, né? Para eu saber mesmo se era ela realmente. E ela não retornou, ligado? Não retornou, não mandava áudio, não mandava vídeo, não fazia chamada. Só mensagem de texto? Só mensagem de texto. E de uma forma muito diferente, não era o jeito dela. A pergunta que eu faço aqui para a dona Neuza, quem tinha a chave do apartamento, dona Cleuza, quem tinha a chave do apartamento além da Andriele? Somente o Diogo. Só ele que tinha acesso à casa e ao portão aqui que tem a senha, né? E aí a outra porta de entrada ali que é do bloco. Somente ele. O que diz esse coração de mãe no momento em que o amigo diz para a senhora que sente que alguém entrou no apartamento? Quem estava nesse apartamento? O que diz esse coração de mãe aqui, dona Cleuza? O meu coração de mãe diz nesse momento que é só ele mesmo. Era ele que tinha acesso. Ele que frequentava aí direto. Ele que vinha aí. E é um policial militar, Diogo, do 22º Batalhão Bate, que nesse momento, acabei de sair da delegacia, falei com o delegado Reinaldo Zequinão, que está conduzindo as investigações. O delegado disse o seguinte, ele é o único suspeito, vírgula, é o principal investigado desse desaparecimento. Ele permanece internado no hospital da polícia militar. Passaram para a gente que ele estava internado no hospital psiquiátrico, que tem parceria com a PM aqui do estado do Paraná, Bate. Mas ele, segundo a fonte nossa, dentro do hospital da PM, ele permanece nesse hospital, já entrou em contato com o delegado via advogados e deve se apresentar nos próximos dias acompanhado de advogados para prestar esclarecimentos. A pergunta que todos fazem aqui, onde está Andriele nesse momento, Bate? Bom, se ele é o único suspeito do caso, se alguém pode explicar, pode ser ele, não é? Pode ser ele. Bom, eu quero agradecer, dar parabéns pelo seu trabalho de apuração, ter conseguido localizar esse rapaz, que é uma testemunha importante, a mãe que continua na batalha para tentar encontrar que seja o corpo da filha, se o realmente pior aconteceu, que seja o corpo da filha. Muito obrigado, Daniel. A gente continua no contato e a gente não vai sair desse caso.